E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Let's Code. A gente vai te ensinar a como instalar o Python e o notebook do Jupyter, porque essa é uma das dúvidas mais frequentes que a gente tem dos nossos alunos iniciando o curso. Então, vamos lá começar. A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no site do Python. É só você botar no Google Python Download, que ele vai te trazer para cá, para essa página onde eu estou. E aí tem esse botãozinho amarelo aqui, que é para você baixar a versão mais recente do Python, tá bom? Isso aqui, no caso, é para o Windows, mas outros tipos de sistemas operacionais também é por aqui e é fácil, tá bom? Então, vamos lá. Vai baixar, ele vai aparecer aqui e ele vai abrir o instalador do Python. Quando abrir o setup, você tem uma coisa muito importante, você não pode esquecer logo nessa primeira página, que é esse botãozinho aqui, essa caixinha, você tem que clicar nela, que é o Add Python to Path, porque senão não vai dar certo e você quer que dê certo. E aqui, quando você acabar de baixar, ele vai abrir esse prompt de comando do Python, tá? Só que você não vai fazer nada aqui. Você pode até fechar aqui e você vai botar todos os comandos aonde? No prompt do próprio computador. Então, você vai, já está até aqui, vai abrir ele e você vai botar o quê? Essa é a frase, decora essas frases para você poder baixar o notebook do Jupyter, tá? Que é pip install notebook, beleza? Você vai dar um ok e ele vai baixar no seu computador. Normal, vai baixar um milhão de coisas. E depois que ele tiver baixado, vai aparecer esse negócio no amarelo, é que está tudo bem. Você vai fazer o quê? Só vai escrever Jupyter Notebook. Agora, você dá o ok. Primeira vez, assim, às vezes demora. Ele vai abrir o seu notebook do Jupyter, onde você vai poder fazer todos os seus comandos do Python e trabalhar por lá. Então, vamos abrir para mostrar para vocês como que é e como você abre o seu primeiro notebook. Então, quando ele abrir aqui no seu navegador o Jupyter, você vai e tem aqui um milhão de passos. Depois, a gente faz um vídeo explicando como é que você salva em cada uma delas. Mas, o que você pode fazer aqui para você abrir um notebook novo, é só apertar em New, notebook Python 3, ele vai abrir o notebook, tá? Aí, a gente vai ter aqui o seu notebook onde você pode botar todos os inputs, todos os seus comandos, escrever todos os seus códigos, tá? Então, vamos dar aquele famoso print. Hello. Oh. É isso, galera. Você acabou de baixar o Python e o notebook e agora você consegue trabalhar tudo aqui. No futuro, a gente quer fazer mais explicações, mostrar para vocês como faz um código legal, como salvar em lugares diferentes no computador dos seus notebooks, esse tipo de coisa. Se você tem algum tipo de comentário, alguma coisa que você quer aprender e que você não sabe ainda sobre o Python ou qualquer outra linguagem, é só você deixar aí no comentário que a gente vai resolver isso também para você. Tá bom? Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.